Coé rapaziada, tamo aqui pra mais um vídeo Hoje eu vou estar jogando aqui no nosso Busta D6 O jogo que vocês tanto gostam E nesse vídeo vai ter um desafiozinho Mano, eu vou ter que ganhar uma fase Inteira só usando Macacos militares Que no caso são esses aqui ó, o atirador O submarino, o bucaneiro, o avião O helicóptero, o morteiro e a arma De dardos, eu acho que esse aqui vai ser o mais Difícil porque mano, se você for ver aqui ó Os primara tem um monte de tropinha Boa, os mágicos também, o suporte Não tem tantos, mas pelo menos você tem a vila macaco Pra ajudar aí a ter mais dano, mais alcance Bater mais rápido, bater encamuflado Então dá pra você fazer alguma coisa Agora os militares, tá ligado Eu não tô muito confiante assim não Tem o atirador que dá um dano em Moab Tem o bucaneiro, tem a arma de dardos Mas de resto eu já não gosto tanto Tipo, o macaco avião eu não gosto O helicóptero também não gosto O mordeiro também não gosto não O submarino até que é legalzinho, então dá até que pausar Mas tá ligado, é difícil, é difícil dizer Comenta aqui o que você acha que vai acontecer Se eu vou conseguir ou se eu vou perder E vamos ver que tem que acerta aí Também já aproveita que você vai descer a tela E já deixa o seu likezinho aqui embaixo E também pra você não perder os próximos vídeos Se inscreve aqui no canal E é claro, quem puder virar membro Tamo junto aí Só 1,99 por mês E você vai estar ajudando demais E o canal vai continuar Vamos lá então rapaziada O problema é o seguinte Em que mapa que eu vou jogar isso aqui Cara, patim será? É um mapa bom Mas nem tanto pra nunca pensar É, não pode ser um mapa muito complicado Porque o desafio já vai ser difícil, né Eu vou nesse aqui rapaziada Tipo assim É tempo bocarraco Mas acho que já é o suficiente Pra botar aqui os bichinhos que eu quero Vou usar a salda, cara Acho que é bom usar Porque ela auxilia bastante Cara, dá dano encamuflado Bate muito rápido Tem uma habilidade interessante Então acho que eu vou usar ela então E vamos nessa rapaziada Ah tá E se eu usar aqui o achilhador Pelo visto eu ganho algum bonuzinho Eu não sei como isso aqui funciona Porque faz tempo que eu não jogo Vou então botar a salda Deixa eu ver aqui assim É um bom lugar, será? Ou aqui assim Não sei Ela tem pouco alcance, né cara Eu vou botar ela bem no comecinho Então é só pra ir rendendo o mais rápido possível E vamos nessa O problema é o seguinte Rapaziada Quem que eu vou começar usando aqui? Será que eu já boto um submarino Um atirador Não, um atirador não é uma boa ideia não Agora não, pelo menos Pode ser a arma de Dars, né cara Mas onde é que eu vou botar ela? Esse mapa não favorece muito ela, hein cara Eu acho que eu vou botar então Um bucaneiro Bem aqui assim O mais canto possível Vou botar o máximo que eu conseguir, né cara Deixa eu ver Olha, eu creio que Aqui, pera Bem devagar e calma Eu acho que pode ser aqui E eu acho que eu vou botar o caminho do meio Pra bater em chumbo Porque a salda não bate em Blum chumbo, né cara Só em camuflado É cerâmica também Acho que ela é meio fraquinha também Então bora botar aqui então O tiro quente Beleza Eu creio que o meu maior problema aqui Vai ser aqueles moabes pretos, né cara Que só pode É, só quem vê camuflado Pode bater neles, né E não tem muito bicho Que bate em camuflado aqui, hein Não tô sentindo energias boas Que eu acho que vou acabar perdendo isso aqui Agora eu vou fazer um outro aqui Então bem aqui assim Em cima Ih, acho que não vai ter espaço direito, hein Vai ter que ser então aqui assim, ó E vou fazer pra ele ver camuflado, né E pra bater forte também Nossa, o problema é que eu também não posso botar nem fazendinha pra farmar E nem a vila marraga pra bufar aqui, rapaziada Cara, vai ser tudo Vai ser só militares mesmo, tá ligado Tá, vou botar mais um agora, rapaziada Eu só não sei se eu vou ter espaço pra botar mais um embaixo Eu acho que sim, né Qual é? Tem um espação ali ainda Vou botar mais um aqui E agora eu posso botar um submarino aqui Só que eu acho que não vai valer a pena, cara Deixa eu dar uma olhada aqui no submarino Ah, tá, ele pode ficar com alcance maior Pode revelar camuflado Pode atirar com misto E pode bater com dardo É, acho que é mais fácil eu usar o monte de macaco bucaneiro, né, cara Não sei o que eu faço agora, rapaziadinha Eu boto um mais fraquinho só pra ter Ele vai ficar mais legalzinho no vídeo Ou eu fico tryhard mesmo pra bater nos camuflados e ganhar o jogo Se eu botar isso aqui agora Eu posso perder lá na frente, né É isso que eu tô pensando agora Cara, vou botar então, né Pelo menos umzinho Só pra dizer que eu usei E pode ser que ele seja bom também, né, cara Vamos descobrir Vamos dar uma chance Tá, já tô com um dinheirinho legal Acho que eu vou começar aqui agora A botar então aqui Deixa eu ver Disparados mais rápidos Tiro duplo E destruidor Belezinha Por enquanto, né, bem de boa A salda já tava fazendo tudo Opa, começou a vir É, é, vamos falar É chumbo, né Vamos ver, ó Tomou, tomou, tomou Belezinha Ainda bem que eu botei aquela paradinha Só se manter agora, rapaziada Vamos lá, tô com mais uma graninha boa Vou botar aqui então agora de novo Isso aqui E o caminho de baixo também Agora é o seguinte, cara Será que esse aqui que eu botei o caminho do meio Eu boto Ele vem camuflado também Ou pra ter mais dano Se ele vier camuflado Ele vai poder dar Esse tiro quente Dos camuflados também, né Então acho que vai render mais Daqui então A longa distância E o caminho do curvo Beleza Ah, e eu posso formar um pouquinho com ele também Cara, será que eu faço isso? Talvez seja uma boa Eu posso botar mais dano nele também Vou botar Vou botar um dinheiro Eu preciso, né É bom Vai ser bom lá na frente, né Então vamos deixar assim E eu posso botar pra ele dar mais dinheiro ainda, rapaziada Agora vai ser uma decisão difícil Será que lá no futuro Eu vou ter mais dinheiro Do que eu ter gastado agora? Não sei Acho que eu vou ter que arriscar, hein, rapaziada Vamos lá, então Ó, ficou até bonitão, cara Nunca tinha visto essa parte aqui Belezinha, já foi aqui o primeiro Moab bem rápido E agora só continuar se mantendo Opa, joguei milzinho Ó, tá bom demais Acho que vai render bem sim Ó, os blooms aqui tá bem de boa, né, cara Tá tudo pegando fogo Tá morrendo rápido A sala tá batendo bem Esse aqui tá batendo bem também E esse bichão aqui tá deixando todo mundo queimado também Vou dar aqui agora a porta avião Pra vir os aviãozinhos pra me ajudar Olha aí Agora vai ser mais de boa ainda E vou dar mais uma aqui nesse aqui também Pra ficar melhor ainda, ó Mais aviãozinho na tela Pra ficar mais de boa aí Aliás, pra quem não tá ligado, né, cara Pra eu vencer esse desafio Eu preciso chegar até a rodada 100 E ganhar do Bad Que é o Bloom mais forte do jogo Então se eu conseguir passar, então GG Aí ganhamos Já tô com 9 mil, rapaziada O que eu vou fazer com isso? Esse bichão aqui tá formando bem Tô gostando Eu vou, mano Será que eu vou começar a bufar esse submarino? O que eu posso fazer aqui com isso, cara? Deixa eu dar uma olhada Né, esse aqui não tá interessante Esse aqui dá uma habilidade E isso aqui dá uns danos em Moab Acho que eu vou botar o caminho do meio Porque nessa habilidade aqui pode ajudar dos mísseos, né E vou também botar mais alcance nele, né E já posso comprar essa habilidade Então compra aqui, então Beleza Vamos testar isso aí, ver se é bom Vamos lá 3, 2, 1 Usa Tá, uma explosãozinha a mais ali Só pra dar um daninho em área Tá bom, né Por enquanto tá bom Vou botar na 52 Apesar de já chegar aqui na metade Só que agora que vai complicar Porque vai começar a vir um monte de Moab Então, mano Eu acho que eu já vou providenciar aqui Sabe quem? Será que uma arminha de Dardos? Aqui assim, mais ou menos Pra pegar em diagonal Não sei se é uma boa ideia, cara Acho que eu posso botar aqui embaixo Também pra pegar aqui essa reta, né Eu acho que eu vou botar ele bem afastadão aqui assim Pra pegar o máximo de caminho possível E é isso aí, cara Eu vou bloquear ele aqui, ó Bem aqui, aqui assim, ó Pra ele mirar bem E vou botar o caminho do meio Ou de cima Vou botar o do meio, vai Acho que pode ser Agora eu acho que eu vou focar em botar essa nave mãe aqui também Ó, vou comprar aqui, ó 3, 2, 1 Nave mãe Tamo junto Aliás, eu posso acho que até fazer um paragon, mano Será? Acho que... Não, não vai dar porque é muito dinheiro, né Deixa quieto Tá, então agora eu não posso botar mais bucaneiro E nem submarino Então, o que me sobra aqui É o helicóptero O avião e o morteiro Mas também tem um atirador E mais uma, é... Arma de dardos, né Não sei o que eu faço agora, véi O morteiro eu acho que não vai funcionar muito bem Porque, né Tem muito caminho pra ir os blooms Então não vai bem Mas eu acho que o avião e o helicóptero Vai bem porque ele persegue os blooms, né Mas primeiro eu acho que eu vou botar aqui O atirador Porque ele tá dando de longe, né E consegue atordoar os moab, né Vou botar ele o mais afastado possível E se bem que ele tem as paredes também Ih, vou botar ele aqui assim então, né Pra pegar o máximo de caminho possível também Deixa o que eu faço com ele, cara Pra bater em camufado Deixa eu ver Tá, pode ver camuflado Esse aqui tira isso Tá, com isso ele pode ver camuflado Esse aqui ali é atordo Acho que eu faço isso aqui então Bota o caminho de cima E um pouquinho do de baixo Isso, do meio no caso, né Tá ficando top, rapaziadinha Já chegamos aqui na 72, beleza Já formamos 17 Caraca, 17 mil bananas Mano, esse aqui tá passando dinheiro, véi Não sabia disso Olha, por enquanto os moab tá tomando pau O verde e preto já apareceu e morreu O vermelho também O azul também Só que como eu falei, né O maior problema vai ser os que é camuflado Daqui a pouco vai começar a vir uns camuflados E tamo quase pegando o médio aqui Eu vou pegar agora, inclusive Vamos lá, 3, 2, 1, pega Vamos ver Ó o bicho Ai, agora ele fica atirando um monte de foguetão grande Isso aqui deve dar um dano da hora, cara Eu espero que sim, né, cara Tá, agora eu posso dar aqui o incapacito da moab Mas acho que agora não vai render bem Porque, né Eu preciso focar nos camuflados O que eu vou fazer vai parar esses camuflados, rapaziada Deixa eu dar uma olhada aqui Ó, também tem isso aqui, ó Ataque preventivo Aciona automaticamente o poderoso ataque de míssil Sempre que blooms classe moab entrar na tela Ah, esse aqui é bom, mano Acho que eu vou comprar Deixa eu ver aqui o helicóptero, cara Eu não sei que caminho que é melhor eu usar Deixa eu ver aqui o asma, né Deixa eu ver Ele pode ter a mira perfeita Caça Acho que eu vou usar esse macaco as, cara Vou botar aqui, então Ah, ele também tem alguma coisa com o navio Eu não sabia disso Esparto mais rápido aqui, então Caça Operação tempestária de dardos E vou botar pra ele ver camuflado também Não sei se vai render, cara Vamos ficar de olho aí Tava com 18 mil ainda Então talvez eu possa fazer alguma coisa com isso Talvez eu botar outra maquininha de dardo, cara Vou botar um bem aqui embaixo Pra pegar essa reta aqui, ó E vou usar agora Deixa eu ver Eu posso usar também o caminho de cima ou o de baixo, né Deixa eu ver o que eu posso fazer com isso Será que eu faço outro bagulho de foguete? Vou fazer o caminho de cima agora Só pra diferenciar, então Vai, bora Aqui a mira avançada Tambor mais rápido Bora fazer ele focar aqui assim nessa reta, ó Certinho, beleza Rodada 92, rapaziadinha Eu acho que tá parando bem pelo visto agora Vamos ver Será que já apareceu os bumbos pretos? Não percebi isso Eu não sei em que rodada eles começam a vir, cara Eu acho que é lá pra 95, 96 Rasga céus Os bumbos vão deixar nunca ter vindo Ó, deve ser bom Vamos ver se eu preciso juntar dinheiro pra isso, então Vou deixar rapidinho agora Se começar a engrossar a parada, eu deixo lento Vamos ver, ó Tá morrendo aqui os verdes e pretos Vermelho também, morrendo tudo Acho que deu bom por enquanto 95, rapaziada Só mais 5 rodadinhas Ó, começou a vir os pretos Eu vi, hein Mas já morreu direto Então, pelo visto, deu bom, rapaziada Já tô juntando aqui uma graninha boa Pra comprar aqui a paradinha Só mais 5 mil Calma Segura, segura Isso aí, ó Tá indo de boa por enquanto O maior problema, pelo visto, agora vai ser o bad Belezinha Vou comprar aqui agora o Rasga Céus Pra ficar mais forte ainda Ó o tamanho do avião, mano Deixa eu ver onde tá o dano aqui, ó 67 mil Esse aqui tá com, caraca, 560 Caraca Eu acho que eu tô sendo carregado por esse bicho, véi Quase um milhão de dano Ih, começou a passar bom Calma lá Usa aqui isso, pavinho Aqui um monte de foguetinho mais forte É isso, mata tudo, mata tudo Maluco, ainda bem que eu comprei esse bad, mano Se não fosse isso, já era Caraca, me surpreendeu esse aqui Opa, já começou a vir um bad, mano Vamos ver Ih, já tá rachando Nossa Oxi, mas foi muito fácil isso aqui, ô louco Mano, eu achei que ia ser difícil Isso aqui foi bem de boa Ó, vai morrer aqui então Já foi o bad, já foi os camuflados E agora é só matar aqui os outros Mano, eu acho que foi mais fácil do que os primários, né mano Ô louco É isso aí então, né rapazadinha Deu bem de boa isso aqui Mano, me surpreendeu sinceramente Eu não esperava que, pô O avião aqui ia ser tão bom Esse médio aqui ia ser tão bom Que esse macaco bucaneiro ia dar muito dinheiro Mas é isso aí por enquanto, rapazadinha Se você gostou Não esquece de deixar seu likezinho aqui embaixo Pra fazer mais vídeos como esse Comenta aqui uma próxima ideia pra fazer no próximo vídeo Também se inscreve no canal Pra você não perder esses vídeos novos que eu vou postar É isso aí, rapazadinha Tamo junto Valeu